A gente briga, mas existe amor Pois a paixão, juntei nas brigas, me viciamos, lindas e vidas Não confiou, você se preparou, quis fazer Exaltei, você mudou, mudou e tomou, me gritou no amor Até os outros acabaram que o nosso amor já morreu Só de pensar em te ver, beijando alguém E um ótimo aberto no meio, eu não vou aceitar Na real, não dá bem que você sente o mesmo também E é por isso que a gente briga e não se fala Entre nós, vai em transiste amor Ainda existe amor A gente briga, mas existe amor Entre nós, vai em transiste amor Ainda existe amor A gente briga, mas existe amor É, mas se apaixonar vem por melhor Coisa boa Sensato, sai gostoso A gente briga, mas são ricos Muitas dias, difíceis, lindas e vidas Não confiou, desistiu, tem algo que já tem Eu já não sei Eu já não sei E é por isso que a gente briga e não se fala Entre nós, vai em transiste amor Ainda existe amor A gente briga, mas existe amor